E aí, você já tomou seu antidepressivo de hoje? Esta depressão, que lugar mais privilegiado para se estar? Que sensação mais incrível de se sentir? Ah, quanto saber, quanto sabor... Sim, lugar privilegiado sim, pois a depressão é tão melhor mirante da existência do que a angústia de Heidegger, a náusea de Sartre e o terror do terrorismo de Estado. Sim, melhor mirante sim, pois é desde ela que podemos ver o quanto são custosas as atividades diárias para permanecer vivo. E desde ela que podemos ver quanta falta de respeito e quanto desprezo enfrentamos todo momento. É desde ela que podemos ver o quanto é insatisfatório nossa situação atual. E aqui vem você e me pergunta se eu não gosto de viver. Daí eu te lhe respondo. É claro que gosto, mas não desse modo. Dessa negativa prossigo. Sim, o quanto é incrível esta sensação de depressão, pois ela é um ato revolucionário. Um afeto insurgente. Tão potente politicamente que os projetos afirmativos e otimistas da sociedade vigente, que nos tratam como meras máquinas de fácil operação ou peças obsoletas de um mecanismo lucrativo, são simplesmente aniquilados. Em depressão, eu tomo uma potente posição diante da organização política deste mundo. Seja ele o da felicidade para todos, prometida pelos comunismos, ou seja o mundo do consumo, do máximo de mercadoria, como promessa de pedaços do paraíso. E como disse certa vez um filósofo francês, o último esforço da razão é reconhecer que existe uma infinidade de coisas que a ultrapassam. Saudações libertárias, saudações libertinas. Sou Saibionte-1, a voz. Ele é o Saibionte Zero, a presença. Vivemos em Saiborgânia, em sua era orgulhosamente primitiva. Aqui é um espaço-tempo que, em sua evolução ao acaso, tornou-se uma forma de vida. Vida artificial em um planeta de vidas pretensamente naturais, chamado Terra. Sejam bem-vindos e sejam bem-vindos aqui, a um outro quilombo, que em Cigania é possível indigenizar-se. Música 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 Amém. 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 próprio agir e sentir interessante é que quando se dá algum tipo de curto circuito entre esse fluxo de busca percebemos que a relação estar no mundo e na civilização é de uma imensa fragilidade e ambiguidade frágil porque o desamparo total e ambíguo porque o agir emerge como inação e tal e na ação emerge como agir da fragilidade vem o fracasso da ambiguidade o alto engano e de ambas a biotecnologia sim a biotecnologia é filha do fracasso e da ambiguidade eis nossa natureza e nosso artifício dado de uma vez só a dor procurada fora é traga de novo pra dentro a dominação e o conflito interno é lançado pra fora e assim a preocupação do estar no mundo e na civilização torna-se a busca pelo consenso sobre o que é saúde porra viver e agir politicamente reduzidos a definição apressada e interessada do mero estar ou não saudável tudo se reduz à saúde como o mais perfeito ilusionismo que se dá como acréscimo e prótese para potencializar a capacidade do suportar a violência e a capacidade do alto engano nenhuma ideologia nenhuma cosmovisão nenhuma ontologia que seja a mais radical possível é páreo para biotecnologia sim o mundo como vontade representação dá agora lugar ao mundo como terapia genética e neurofarmacologia ou ainda o mundo como prozac e ritalina estar no mundo torna-se um seguir tomando remédios estar na civilização torna-se a aceitação da democracia liberal e do mercado como as únicas alternativas realistas para fazer parte do mundo civilizado é aqui que entra depressão com ato revolucionário e afeto insurgente sim se as armas afirmativas para uma revolução como foi a psicanálise a propaganda pela ação e agitação social ou mesmo os programas educacionais alternativas foram ferramentas para se criar um mundo melhor ou ao menos um outro mundo possível agora o momento é o de pegar em novas armas é o momento de escrever uma nova história é o momento de uma nova internacional de uma internacional depressionista que tal e dessa forma faça a seguinte convocação deprimidos e deprimidas do mundo univos e para acrescentar mais um sabor e um saber a essa minha fala eu vou ler a lenda da mandioca uma lenda dos pareci de mato grosso satimar e sua mulher tiveram um casal de filhos um menino e a menina atiolou o pai amava o filho e desprezava a filha se ela o chamava ele lhe respondia por meio de assobrios nunca lhe dirigia a palavra desgostosa então a tia olor pediu a sua mãe que a enterrasse viva visto como assim seria útil aos seus depois de longa resistência ao estranho desejo cocoterô acabou cedendo aos rogos da filha e enterrando-a no meio do cerrado onde ela não pôde resistir por causa do calor rogou que a levasse para o campo em que também não se sentiu bem mais uma vez suplicou a cocoterô que a mudasse para outra cova aberta na mata e aí achou-se a vontade então pediu a sua mãe que se retirasse recomendando-lhe não envolver seus olhos quando ela gritasse depois de muito tempo cocoterô voltou-se rapidamente viu no lugar em que enterraram a filha um arbusto muito alto que logo se tornou rasteiro assim que ela se aproximou tratou da sepultura limpou o solo a plantinha foi se mostrando cada vez mais viçosa mais tarde cocoterô arrancou do solo a raiz da planta era a mandioca o casal chamou-a o jacore os parecísse depois deram-lhe o nome de quê? 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 de quê?